Olá pessoal, aqui é Cristina Botalo, esse é meu canal Cores da Cris e hoje eu vou mostrar para vocês esse meu caderno que é um caderno de técnicas e materiais. Eu fiz as páginas desse caderno, ele é em espiral, num papel craft, um papel bem grosso. Eu fiz esse caderno com a intenção de mostrar para vocês vários materiais e várias técnicas que eu uso em meus trabalhos, não só em papel, mas em outros materiais também. A primeira página desse caderno foi essa aqui, que eu usei um craquelador, inclusive eu tenho um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre os craquelados e eu pintei o pássaro com guache. Eu gosto muito de trabalhar com guache e esse guache que eu usei aqui foi um dos guaches que eu mesma produzi. Nessas duas páginas eu mostro também os guaches que eu fiz. Aqui tem alguns deles e eu tenho um vídeo também aqui no meu canal em que eu mostro e ensino como fazer os próprios guaches. Então, essas páginas eu fiz todas com guache e foram feitas o ano passado. A partir daqui eu fui trabalhando com outros materiais e a maior parte desses trabalhos eu produzi aqui no meu ateliê na Mantiqueira. Esses outros aqui eu fiz com os guaches da Lucas. A Lucas é uma empresa que tem uns produtos muito legais da Alemanha, algumas tintas, eu estou experimentando e eu gostei bastante desses dois da tinta e da aplicação aqui. Nesse floral eu já fui fazendo um exercício das minhas pinturas florais que eu tenho feito. Nessa página aqui eu fiz um papel colado, é um papel que ele já tem essa manchinha azul e eu fiz um recorte com jornais em que eu imprimi serigrafia. Eu costumo fazer esses impressos, né, para quando eu trabalho com gravura e também imprimir alguns papéis coloridos, né, como vocês podem ver, com serigrafia. Eu também já mostrei aqui no meu canal. Aí eu fiz uma colagem e contornei, né, e fiz os detalhes com caneta. Eu costumo usar essa caneta aqui da Idate Pen. Também já falei sobre canetas aqui no meu Dicas do Ateliê. Tá? Aqui continuando é um desenho, né, todo desenhado tem contorno com caneta, mas o produto que eu usei aqui foi um um tipo de lápis de giz de cera aquarelável, que é esse aqui, o Stabilo Tony. E aqui eu usei, eu trabalhei com ele aquarelando, diluindo com água. Aqui mais uma página com colagem, os mesmos papéis de serigrafia e caneta. Nesse outro trabalho, eu fiz uma colagem de papel, mas aqui é um papel tela pirogravado. Eu gravei um vídeo sobre pirogravura em madeira esse ano e resolvi fazer em papel também, ficou muito legal. E depois eu colori com lápis de cor. Essas duas páginas também foram feitas com esse material aqui, o Stabilo Tony, que ele é muito legal, porque além dele ser um giz aquarelável, ele também tem um efeito, quando a gente aquece, ele fica assim mais intenso, mais colorido. Eu vou mostrar num vídeo separado a técnica desse trabalho aqui. Fiquem de olho aqui no meu canal. Bom, nessa outra página, eu fiz uma colagem de uma folha natural que eu sequei com prensa. É um trabalho que eu faço bastante aqui no meu ateliê. E depois eu pintei as flores do Bauer Malerai com tintas acrílicas decorativas, tá? A mesma tinta que eu uso em madeira, eu usei aqui. Nessa outra página, eu trabalhei com pastel seco. Lápis pastel, que é esse aqui, ó. Tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. São lápis de cor, só que de pastel seco. E usei também esse outro pastel aqui. Que o pastel seco, gente, ele pode ser encontrado em duas formas, né? Tanto no lápis como nas barrinhas. Então, aqui eu usei uma mistura dos dois. E eu trabalhei, então, nessa página com essa técnica. Nessa página aqui, eu usei várias canetinhas coloridas que eu tinha, mas que já estavam secas. A tinta já estava quase sumindo. E ela ficou assim, num efeito meio pastel. Mas eu gostei, ficou bonita. E contornei com a caneta posca preta. Nessa outra página, eu trabalhei duas técnicas diferentes. Primeiro, eu passei giz de cera no fundo, em várias cores. E depois eu apliquei nanquim, nanquim preto, por cima. E dei uma lixada. O nanquim, ele fica, vamos dizer, ele é absorvido em algumas partes e outras partes que tem o giz de cera, ele acaba saindo com esse processo de lixar, né? Que você pode fazer com uma lixa ou uma palha de aço. Então, fica um efeito meio decapê, assim, fica super bonito. Depois, eu fiz o desenho com caneta. Eu usei a caneta posca também, que é essa aqui, tá? Prateada. E por isso que ela ficou bem visível, né? Ela ficou bem... Ela tem até um toque metálico, né? Que é o prata no fundo escuro, ficou muito legal. Essa caneta posca é ótima, porque ela pega em qualquer material. Essa página aqui é uma pintura em tela, né? É o mesmo processo que eu faço na tela, com tinta acrílica pra tela mesmo. A única coisa que eu fiz aqui foi aplicar no fundo essa base acrílica pra telas, que eu apliquei no fundo de papel, direto no papel craft. E as tintas acrílicas pra tela são essas aqui, ó, de bisnagas, tá? Que eu uso pra pintar em tela também. Bom, aqui mais um trabalho com o giz, o giz estabelotone, que é esse aqui. Eu adorei trabalhar com esse giz. Na verdade, essa foi a primeira prova que eu fiz. Eu aquarelei algumas partes. Depois, eu fiz num papel branco, né? Naturalmente, colei aqui. Esse outro trabalho, eu fiz várias vezes, já trabalhei muitas coisas com o fundo preto, né? E pintando com pastel oleoso por cima. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui nessa página foi pintar com tinta acrílica preta, tinta acrílica fosca preta. Depois, eu trabalhei com um pastel oleoso, que é esse aqui, tá? Pastel oleoso. Eu fiz os desenhos, né? E finalizei passando um verniz spray fixador fosco, só pra fixar mesmo, senão o pastel fica saindo. A gente tem que fazer isso sempre que trabalha com pastel. Aqui, novamente, é a pintura com tinta acrílica pra tela. Também passei a mesma base, tá? A base acrílica, ela é transparente, por isso que dá pra ver o papel craft por baixo. E pintei com tintas pra tela também. Mesmo processo do gatinho, eu fiz o peixe. Essa daqui é uma impressão, é uma xilo que eu imprimi num papel, um papel filtro que eu tinha aqui. A matriz é essa aqui, ó. Ela é invertida naturalmente, porque na xilogravura a gente faz a impressão, né? E o desenho sai invertido. Então, eu imprimi num papel branco essa imagem do passarinho, desse aqui, dessa xilo que eu fiz. Também tem um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre xilogravura, tá? Com esse passarinho também. E depois, o que eu fiz foi aquarelar. Eu usei uma aquarelinha aqui e pintei algumas partes do papel, né? Um jeito diferente de brincar. Esse é um desenho com lápis de cor, tá? E eu usei os lápis da Polycolor, que são esses aqui. Os mesmos que eu usei pra trabalhar na madeira, tá? Ele é um lápis bem legal, porque ele não é aquarelável, tá? Esse lápis, ele tem uma cobertura muito legal, as cores maravilhosas. Esse é da Coenor, tá? Tem de outras marcas também. Mas ele não é aquarelável, então é um lápis que colore super bem e eu adorei. Aqui foi direto no papel craft. Acho que ficou super bonito. Esse desenho eu fiz aqui à vista do meu ateliê na Mantiqueira. Aqui é mais um desenho com pastel, só que nesse caso, aqui eu colei um papel. Eu primeiro fiz a impressão em serigrafia só o desenho preto do rosto, tá? Então, era só o preto em serigrafia e depois eu colori. Deixa eu pegar aqui. Eu colori com pastel oleoso. Também gosto muito de trabalhar e achei que ficou bem legal. Essa página, ela mistura várias técnicas, tá? Primeiro, eu apliquei um gesso acrílico no fundo pra ficar branco, tá? Vocês estão vendo que a parte de baixo tá branca. Depois eu fiz um fundo aquarelado com essa tinta aqui, acrílica, abstrata. É uma tinta acrílica líquida, tá? Eu tenho essas três cores, né? O amarelo, magenta e o azul. E aí eu fui fazendo um fundo bem aquarelado com essa acrílica. E depois eu peguei meus carimbos. Eu tenho alguns carimbos que eu mandei fazer com desenhos meus. Ó, esse é do passarinho. Tem outros desenhos aqui, esses espirais. E aí, então, eu carimbei com tinta acrílica preta os desenhos usando meus carimbos mesmo. Meu próprio carimbo. Essa daqui é uma outra página com carimbos, só que essa aqui eu inverti. A hora que eu fui fazer, eu deixei o caderno de ponta cabeça e não percebi. Então, dá pra ver aqui o carimbo dos peixes, né? Ele tá nessa posição. Ó, esse é o carimbinho do peixe aqui. Só que eu fiz na página ao contrário. E o fundo, eu tinha feito assim. Eu passei tinta acrílica fosca preta no fundo e esse colorido eu fiz com tinta acrílica também, a fosca. Só que eu passei num pedaço de isopor e carimbei aqui a parte colorida. Magenta, verde e azul. Eu passei tudo num pedacinho de isopor, uma bandejinha de isopor mesmo e carimbei esse fundo colorido. Feito isso, aí eu carimbei os peixinhos e essas espirais, né? Usando os meus carimbos. Usando, no caso das espirais, a tinta acrílica metálica ouro e dos peixinhos as mesmas cores das tintas acrílicas que eu usei no fundo. Tá? Essa página aqui, eu fiz fora do caderno, naturalmente. É uma técnica que eu faço muito, que é costurar papel com máquina. E aqui eu tinha feito já uma monotipia sobre jornal para fazer esse fundo marrom. Monotipia é quando a gente faz uma impressão única, uma única vez. Então, aqui com tinta serigráfica que eu passei numa bandejinha, carimbei aqui o mesmo processo desse. E, por cima, eu fiz uma serigrafia. Essa folha toda do jornal foi costurada numa página de caderno. E aqui a mesma coisa. É uma serigrafia sobre jornal costurada numa página de caderno. Nessa parte aqui do caderno, eu fiz o que a gente chama de colofon, que são as informações desse livro, né? Que também pode ser considerado um livro de artista. Então, eu coloquei as informações, cadernos de técnicas e materiais produzidos durante o período de isolamento entre março e agosto de 2020. E registrado em vídeo, quase totalmente realizado no ateliê, na Mantiqueira, por Cristina Botal. Essa página aqui, gente, eu colei. E, para finalizar, né? A última página que eu fiz do caderno, na verdade, foi essa aqui, né? A segunda capa, que eu pintei com lápis de cor, também o lápis de cor comum, tá? E eu não percebi, gente, a primeira página que eu fiz foi essa, o ano passado. Eu não percebi que eu fiz praticamente o mesmo desenho de passarinho, mudei algumas cores. Eu não tinha me dado conta, eu fui virando o caderno, né? Eu sempre deixava ele assim dobrado. E, quando eu fiz esse, eu vi que ele ficou quase igual à primeira, mas tudo bem. Ficou bacana também. E dá para ver aqui o efeito do lápis de cor direto, né? O polycolor direto no craft, que pega super bem. Gostei de trabalhar. Por fim, a capa e a contracapa. Também tem uma técnica diferente. Eu usei, para fazer uma textura aqui em cima, esse produto aqui. Pasta para modelagem, que é o mesmo produto que eu uso para fazer textura sobre tela. Então, eu fiz a textura com essa pasta, espatulando. Em algumas partes, eu fixei, em cima da capa, pedaços de jornal. Tudo isso direto na pasta úmida, tá? Então, você pode pegar recortes de papel, de jornal, como eu fiz de revista. E também, fixei algumas serigrafias minhas, algumas gravuras. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Dessa linha aqui que eu tenho de flores, são essas aqui. Tenho borboletas. Também tenho o meu passarinho bico. Então, eu recortei a serigrafia e fixei na pasta para modelagem, direto na pasta úmida. Deixei secar, mais ou menos uns cinco dias para secar bem. E aí, pintei. O fundo, que está meio aquarelado, eu pintei com essas tintas acrílicas líquidas também. Então, você vai aquarelando mesmo com a tinta, como ela é diluída, você vai manchando o fundo e criando o efeito que você quiser. E os detalhes depois, essas flores, o sol, né? Aqui as folhas, eu pintei com tinta guache. Aí, com tinta guache, né? Pode ser essa aqui que eu usei, da Lucas. Você vai colorir e vai desenhar, enfim, vai completar o seu desenho, né? A sua pintura com a textura. No final, eu passei verniz acrílico fosco em spray para fixar, para proteger. Então, todas as partes, né? Todos os materiais que têm algum relevo ou que ficam, por exemplo, pastel, né? Que pode soltar um pouquinho nas mãos. É importante passar o verniz acrílico fosco, que é um verniz fixador, tá? Então, é isso, pessoal. Ficou pronto o meu caderno. Eu gostei bastante. Eu acho que ele ficou um mostruário bem legal, né? Das técnicas que eu faço. E que a gente pode fazer em outros materiais. Não é só num caderno, não é só no papel craft. Dá para fazer em cartão, papelão, tela, madeira. Em muitos materiais. Mas é legal porque funciona como um mostruário, né? Então, daqui eu vou buscar inspirações para fazer outros trabalhos também. E espero que esse vídeo também inspire vocês a criarem muitas coisas legais com essas técnicas. E é isso, pessoal. Hoje foi um vídeo... Bem legal, cheio de informação para vocês verem aí, olharem quantas vezes quiserem. Essas técnicas que eu fiz aqui são legais, inclusive, para quem é professor, né? Professor de artes na escola. Tem muitas técnicas aqui super aplicáveis. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, deixem o seu like, inscrevam-se no meu canal e me acompanhem aqui. Porque vocês já sabem, toda semana tem um vídeo novo no Cores da Cris. Até o próximo vídeo, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho